Eita, começando mais um vídeo aqui do Anderson pescador com peixe. Quem pegou? Essa vara sua aí, amor. Vai atrapalhar ele. Vou trazer você para pegar os peixes. Espera ele puxar a linha dele. Acabou atrapalhando. Vai dar certo, vai dar certo. O bicho é grande, olha o que ele está tomando linha. Sapateia, bichinho. Ô, moleque. Esse é grande o Euclis. Parabéns, hein. Cachara top, menino. Quer pegar mais aí? Vou antes pegar. Deixa eu pegar no peixe aqui. Eu me desbloqueio. Esse menino aqui está de barra. Que tudo, garoto. Esse é o bruto aí, mas vai ser um cara. Vamos desbloquear, olha. Vou ter que trazer esse aqui para o pescador também. É difícil. Mas vou pegar o meu. Vai sim. O seu está ali agora e ele... Ele... Show, show, Euclis. Olha aí, estava facinho, hein. Estava, ó. Fácil, fácil. Mas esse aí era para ser seu mesmo. Era. Chique. Figura, meu bem, que agora a minha pancada vem. O Euclis jogou de novo o dele aí. Aqui só não está melhor que soltar. Espocando. 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 Espocando para bagaçar. Rapaz. O Euclis. Com outro peixe, meu povo. The mouse. O Apiranha. Apiranha. A perdão. tirar o anzol dele pode devolver que ela tem um cachara e ele já serve para comer aí deva para ele pegar peixe assim devolver e vamos buscar mais outro né bora vamos buscar mais e o sol tá quente e é uma de no mínimo e oi 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 e aí garoto vai para o frito top parabéns só jogou um segundo anzol eu que pertinho então o futucano aqui e aí amor rapaz esses dois meninos tá diferenciado ó só eu que não pego peixe no meu canal aqui ó eu mas se quiser ver peixe é com essa galerinha aqui oi 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 rapaz mostra aqui para o pessoal dele tamanho desse mundo aí galera esse é top show mais isso aí que saia nós vamos tá capturando isso aí para ele vai levar para o Eugris lá para casa dele lá que eles quase não pesca que é eles ainda não tem uma canoa eu acredito que em breve vão ter e aí chamou gente para pescar aqui a gente veio com eles e a gente vai fazer a feira aqui levar para casa deles e é uma família grande tipo a Eliane tem seis filhos sete filhos seis mora com ela é então é muita criança né a gente vai ficar pegando a gente vai levar tudinho para isso que lá os peixes não perde nenhum como tudo e ajuda muito ela com a despesa né é isso aí mas não dá para casa também ela quer comer fritinho também então vamos que vamo meu povo vamo pescar Vai lá, bichinho. Pode, rapaz. Que liga a câmera, ela para. É desse jeito. Ela tava que cutucava aí nos teus outros. Então, nós já vamos mudar, porque aqui não ficou bom o eu e o eu, aí nós já vamos para outro lugar. Chegamos aqui em um novo ponto, pessoal. Vamos fazer uns arremessos aqui curtinhos. Olha só isso aí e preparar para o finca-pé dos brutos. Vamos ver o que que vai dar aqui, meu povo. Isso é alguma coisa que eu mostrei a vocês. O sol tá daquele modelo, batendo em nós aqui. Agora nós vamos colocar um raibã aqui, um óculos e tal, para ficar no grau, para enxergar melhor o peixe. Então, vocês acompanhem aí. A avara já tá querendo esbodogar com uma menina. chacau. Vamos embora lá. O que que você vai sair aqui? Gente, que confusão. Agora pegou um peixe. Agora pegou uma piava. Comédia agora. Era peixe? E grande. Ah, não, velho. Essa linha é velha? Ou é da nova que você colocou? Não, essa linha é velha. Ah, não. Era peixe top. Não me entrega a câmera ligada, não. Calma aí, anzol. Pegou e deitou aí, devagarzinho. É, pessoal, tô muito triste, pedi um peixe grande aqui agora. A linha não aguentou. Vai, vamos lá, fé aí, vê se não pega outro. O Edo pegou agora, pessoal. Ah, agora é verde. Me representa. Entendeu? Tá atravessando, né, amor? Vai ter que recolher os nossos? Parei, parei. Devagar, vamos aí. Vou filmar e o anço vai. Se não ele for pra luz, hein? Vamos tirar o nosso anzol. Vamos tirar o nosso anzol. Esse é ele que já tá bem aí. É, cadê o outro? Vai dar certo, garoto. Vai trabalhar o peixe. Vamos rachar. Eita. Que isso? Nossa! Nossa! Que top! Isso aí, garoto. Quer presente? Ai, garoto. Ai, garoto. Ai. Ajuda lá, amor. Tá contigo ainda, não? Tá aqui, ó. Ai, meu Deus. Tá bom, garoto. Tá, né? Eita. Ai, esse alicate tá uma bosta. Vai ficar alicate. Moleiro. Ai. Sabe o que aconteceu? O quê? O anzol saiu e entrou de novo, tá? Não acredito. Como assim? Mostra aí. Saiu da boca do peixe aqui, ó. Tinha saído e entrou de novo. Era pra ser seu mesmo, tá? Olha que top. Ah, moleque. Aí é pescador mesmo de roxo. Dois. Eu vou ter que contratar ele. Vou falar com a mãe dele. Parabéns. Show, show. Mas bora buscar mais, né? Bora. Bora buscar os maiores. Eu perdi, né? Eita. Eita. Olha ela lá. Olha ela lá. Sai daqui! Você vai seguir pra lá? Olha lá. Vim bem perto do barranco. Eu acho. Olha lá. Apareceu lá. Tá dentro? Não, lá embaixo, ó. Perda esgarada lá. Ela tá sem entender o que que tá acontecendo. Tá olhando. Não sei. Vamos lá pra baixo. Vai chamar a água do Deus. Tá bom? Não, olha. Ela tá achando estranho a nossa presença aqui. Aqui. Será vai subir ali. Simbora. Eu gritei eles escondendo. Tá bom? Tá bom? Desconfio os bichos. Que ele tem que ter travado. Aqui. Tá aí o peixe? Tá ali. Tinha uns bichos vindo ali, galera. E na hora eu gritei. Que a vara do antes tava... Tinha peixe. Era peixe. Tem um peixe. É. E os bichos foi... Sumiu. Percebeu que tinha gente. Tá agachado? Tá. Tem um peixe aqui, galera. Eu tô com a vara do antes aqui. Toma. Parou? Parou. É, pessoal. A insistência aqui tá muito. Ainda tamo no porto aqui ainda. No pocinho. O sol já... Parou de perturbar nós aqui. O menino tá aí. Chegou umas piranha aqui agora. Ou não tinha piranha? Chegou umas piranha aqui agora. Tá comendo a isca. Bora ver o que que vai dar aqui. Tá que pinica. Espera mais um pouquinho aqui. Meia horinha. Não der nada. Nós vamos subir mais aí. É, pessoal. Vamos mudar de ponto. Aqui. Nós já tentou muito aqui. Acreditar muito. Mas tivemos uma boa... Experiência, né? Prazer. Mais grossa. E aí, vamos pro outro ponto agora. Pra instalar. Vê se nós pega outros peixes lá. Bora. Chegamos. Chegamos, irmão. Nossa, meu povo. Nós vamos arriscar isso aqui. Mostra aí o teu... Hã? Eu tô com uma invenção aqui. Teu desaforo aí. Tão duida aqui querendo ver. Tô pegando o peixe na alinhada de mão, ó. Nossa, eu quero ver mais. Vocês aguardam aí. Tocada lá e vindo. Olha, ó. Pessoal. O tempo tá escurecendo. Estamos recolhendo o azol. Vamos pro acampamento. Primeiro nós vamos caçar uma lenha nessas beiradas de... De rio aí seca. Se nós achar... Nós vamos fazer um peixe frito lá no acampamento. Vamos fazer uma... Uma... Como é que fala? Fogueira? E sapecar um peixe lá. Então vocês acompanhem aí. Amanhã é outro dia. A gente vai dar continuidade nesse... Essa série, né? Que tá sendo uma série aí de vídeo. E amanhã... O Elvis vai tá com o casal WK. E a mãe dele vai tá aqui. Até agora eu não esqueci o puxão. Aquele peixe que deu lá no... Aquele poço. Que arrebentou a melinha. E ele não volta, né? O peixe não volta. Não acredito que não. Mas tô com a esperança... Que vou pegar o mal aqui. Tá bom? Então... Vamos pro acampamento. Chegar lá nós... Fazer uma... O frito daqui. Vamos retirar a lenha. Aqui. Vamos fazer o fogo. Vamos pra ler que é meio difícil. Vamos pra achar bem aqui ó. Sequinha. Vamos rogão. Filho ambrado. E aí 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 pessoal, já estamos aqui com a Piranha já, para nós titicar. Acompanha lá aqui hein, eu que peguei essa bruta, então eu vou fritar no meu canal aqui, para ver se traz sorte né, porque ele está meio complicado para mim, o meu parceiro aí, esse parceiro está pegando os testudos, o meu está conversando com a mãe dele, para nós contratar ele, para ele pegar peixe desse canal aí, porque eu não estou pegando, o meu está tudo indo embora, o que vocês viram aí, então acompanha aí, vamos fazer um frito aqui desse bicho inteiro, vamos acender o fogo ali agora, enquanto isso eu vou ficar no tempero aqui, vou titicar aqui e agora eu volto aí. Bem fininho Aí galera, a bruta já está aí, vou pegar um rio aqui, dar um curto de chama desse lado Agora aqui agora, vou pegar um salinho Só deixar marinar aí, depois nós sapeca na gordura, vou acender o fogo ali Você vai ver os três bagaçando na gordura agorinha, vê que vocês gostam A gente está um pouco longe aí né, porque eu quero ficar dos mosquitos Já está no horário dos mosquitos ainda, olha, mais um limãozinho desse lado Chama na catianda Chama no que dela? Chama na catianda Ok E ela aqui tem que ir? Ah, ficou tudo lindo agora Piorou a situação Imagina nós Pronto Agora é só acender o fogo Não rindo não, os espectadores Tô forte Estamos aqui, fazendo a fornalha Vamos fazer o fritão Vai pegar fogo nesse pau aí, não? Acho que na samadeira vai ser pouco Mas pegar fogo, a gente tem Do Deva Marrakech Na minha boca Eu acho, né, sempre pega Eu não paguei o trem Pagou não Olha aí, vai pegar de primeira E o fogo tá pegando aí, galera Vai dar certo Pichão bruto Esse disco aí é? Esse é bruto Tá só pra estar ali? Acho que vai ter que arrumar porque o fogo tá só do lado de lá É Então vai dar certo Deixa eu passar pra cá Pra mostrar pro pessoal Oi Vai ter que arrumar um trem pra cá eu sair? Não, o meu já tá guardado Ai, já guardei Não, tá escondido Não, tá escondido Não, tá escondido Aê Tá fumaça Show Agora em aspiranta No prau Já vamos fazer um arroz É verdade Depois que esquenta isso aí Esquenta aí já era Aí pessoal O discão já tá aqui Deixa eu só pegar um óleo nele aqui Pra já aquecer Pra nós colocar as bruta O sol um pouquinho Que amanhã tem mais frito Então Deixa aí A bicha já tá aqui no lito Só pegando tempera Você não tá entendendo não Tanto que vai ficar chique Aí O fogão tá lá de baixo A lenha tá só aquecendo Agora aí o fogão sai aí Mas a gordura já tá Fulveando Olha aí galera Puxou lá Só aquecendo aí Olha aí Não põe na bicha Pra sapecar aqui Olha o fogo Olha aí Olha aí Olha aí Já apressou O fogo sai Arrochado Já? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí pessoal, a gente já está preparando aqui um arroz, secando. E aqui é uma bananinha frita, hein? Sim. Tô vontade de comer bananinha frita. Ai gente, gostou demais. Está ali aquele peixinho bem temperadinho. E uma bananinha. Para dar aquela docura. Eu amo. Olha aí pessoal, virar a roca. Você não está aí, bicha bruta. Querem voltar para a água? Já tirei uma. Estão passando. Agora está a outra aí também. Bruta, agrandona. Oh bichão, tem que estar correndo. Estão sorrindo. Sorrindo os dentes. Olha a minha. Oh, pancada. Estou grande, hein? Essa é bruta, mano. Vai trabalhar até para mexer aqui. Olha. Olha isso aqui. Ela tem que dar uma sapecadinha mais. Se alinhar agora, olha. Olha aí pessoal. E as pirejas já estão no jeito aí. A galera está ali que nem aqueles cachorrinhos. A pessoa coloca a comida e fica tudo doendo. Tristinho, coitado. Só esperando o dono sair de perto. Tchau, pega. Olha aqui. Bananinha frita e arroz. Está pronto, Ian. Então vamos poupar. Bora. Já está pronto? Já. E o mesmo? Ei, pegador de peixe aqui. Está pronto para assinar o contrato? Moço, bora. Vamos chamar. Moço, arrocha no meio. Corta no meio. Quebra na mão. Aí, olha. Está legal. Você está com dó de quebrar essa peixe aí? Eu tenho medo de derrubar. Não, não. A galera está se servindo aí. Enquanto isso, a sobremesa está chegando aqui. Tem uma sapecada aí. É que o lá, a galera está tudo mexendo na orelha também. Olha o gafo aí. Olha o gafo aí. Chama na cachanga. Olha o gafo aí. Olha o gafo aí. Olha o gafo aí. Gostou? Olha o gafo aí. Gostou? Bom? Eu não sei de onde que te amou chamando a cachanga. Nem eles sabem. Bora comer. Olha o gafo aí, gente. É, pessoal. Cadê o povo daqui? Rapaz, enquanto a gente foi tomar um banho, o povo sumiu. E tinha ficado uma piranha aqui. Olha só os estragos que deixaram aqui. Detonar e tudo. Então é isso aí, pessoal. Gostou das pirães aí. Estava só com vergonha de martigar os ossinhos da bichinha. Frente às câmeras. Estou dizendo mesmo. Mas nós vamos levar mais vezes para o acampamento que eles vão acostumar com esse negócio aí. Tá bom? E aí, mas eles já tomou um banho ali. Agora estamos zerados. As piabinhas aqui para amanhã. Já está no jeito. Tem um piauzinho ainda. Tá bom? Pois é. Teve a aquece também já capotaram. E nós vamos capotar também agora. Amanhã será um novo dia. E vamos atrás do bruto de novo. Mas esse vídeo já encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou aí, quem não for inscrito, inscreve no canal. Deixa seu like, seu comentário. Que nós vamos estar respondendo. Tá bom? E na descrição do vídeo aqui tem o canal da Esté Pescadora. Casal WK. E elas também pescam. Tá bom? Passa lá que todo mundo está gravando vídeo aqui. Como sempre aí. Muitos já conhecem. A nossa rotina aqui. Estamos aqui. Trazendo o melhor conteúdo aí para vocês. Da melhor forma possível. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.